Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do treinamento Linux Essentials. Na aula de hoje a gente vai ver a instalação e configuração do serviço de FTP. O que é o FTP? FTP é um protocolo de transferência de arquivos. Usa a arquitetura cliente-servidor, onde o servidor hospeda os arquivos e o cliente é que vai realizar o download e o upload dos mesmos. VS FTPD É o VL-Secret File Transfer Protocol Demon. É um serviço mais robusto e seguro para o compartilhamento de arquivos, uma vez que permite realizar conexões criptografadas por meio de certificados. A instalação do VS FTPD é muito simples. A gente vai instalar o pacote dele, que é o VS FTPD. Terminada a sua instalação, vamos fazer a configuração. Antes de tudo, nós vamos fazer uma cópia de segurança do arquivo. Fica no etc. VS FTPD.conf E nós vamos eliminar todo o conteúdo dele. Agora, eu vou colocar, eu vou colar o meu arquivo de configuração que eu já tenho pronto, que é um arquivo todo comentado. E aí a gente vai verificar, a gente vai ler junto, vai ver junto esse arquivo. Eu vou salvar isso aí, vou entrar nele de novo, só para ficar colorido, hein? Olha lá, liberar o FTPD através de um NAT. Quando a gente está falando de um FTP atrás de um file, a gente precisa de algumas configurações específicas para poder fazer a configuração. Como, por exemplo, um range de portas para estar liberando o acesso do FTP. E aqui, dentro desse bloco de configuração, a gente define isso. A gente configura a porta default, que é a porta 21. Configurando, eu posso definir uma taxa de upload, se eu quiser economizar a banda. Aqui, se eu não me engano, isso aqui é um mega. Se eu não me engano, isso aqui é um mega. Então, assim, eu defino a taxa de upload, isso é configurável. FTP Anonymous, eu estou bloqueando, ou seja, não faz login como anônimo. Isso aqui são configurações relativas a log, eu estou detalhando melhor o log. Aqui, nessa configuração, eu estou colocando um banner, uma mensagem de boas-vindas na hora que você entra no FTP. Aqui, nessa opção aqui, nós vamos configurar a hora local do servidor. Ele vai pegar a hora do servidor local, para os arquivos. Quando eu criar um usuário, eu posso se agarrutar com o VSFTP desse usuário dentro do home dele. De forma que, se ele tentar sair de dentro do home, ele não consiga. Então, isso aqui é uma configuração que eu aumento a segurança do meu servidor. Configuração de autenticação. Agora, essa aqui é muito importante, porque eu estou dizendo que ele vai usar uma lista, e qual é o caminho dessa lista. Ou seja, só loga no FTP os usuários que estiverem dentro dessa lista. Quem estiver fora dela, não vai logar. Aqui, eu limito as conexões por IP. Então, no máximo, três conexões por IP, também para economizar a banda. Aqui, eu estou habilitando o modo Standalone do servidor. E, finalmente, eu estou habilitando as configurações de segurança. Dentre elas, aqui, eu estou ativando o SSL. Estou ativando o TLS. Versão 1. Não uso versão 3. E, aqui, é o caminho do meu arquivo de certificado. É tc.csl.private.vsftpd.pey. Que, agora, nós vamos gerar. Vou salvar o arquivo e sair. Agora, eu vou gerar essa chave. Aqui, eu tenho que preencher as informações. Country name é Brasil. O estado, eu estou em Minas Gerais. O estado, eu estou em Minas Gerais. E, aqui, eu vou deixar o ETI. Aqui, eu vou deixar. O e-mail, também, eu vou deixar em branco. Vamos verificar se criou o certificado. Está lá, meu certificado. Vou dar um cat nele, para a gente ver o conteúdo dele. Beleza. Meu certificado está aí, prontinho, gerado. Agora, eu vou restartar o serviço do VSFTPD. Então, agora, a gente vai restartar. Restartado o serviço, agora, a gente já pode testar. Bom, agora, a gente vai verificar aquela lista de usuários que não podem logar no FTP. FTP users. Olha lá. Eu tenho aqui, todos esses usuários que estão listados aqui, não podem logar no FTP. Para finalizar, agora, nós vamos testar o nosso FTP. Para isso, eu vou usar o FileZilla, que é um cliente FTP, que a gente consegue trabalhar com FTP e SSL sem problema. Eu vou vir aqui em abrir o gerenciador de sites. Vou criar um novo site. Vou chamar ele de aula FTP. Aqui, eu vou colocar o nome do meu servidor, o IP do meu servidor ou o nome. FTP. Vou deixar a opção FTP explícito sobre TLS disponível. Em tipo de logon, vou passar para a conta. Vou colocar o meu usuário. A senha do usuário. E mandar conectar. Ó. Esqueci aqui. Aula. Colocar o nome da conta também de aula de FTP. E mandar conectar. Vou dar um OK aqui, que ele pegou o certificado. Beleza. Nós conseguimos conectar, listou o conteúdo do diretório. Vou criar um arquivinho aqui. Vou criar uma pastinha aqui. Teste. Vamos lá no nosso servidor de FTP. S.Barramon.elio Moreira. A pastinha teste ali. Nosso servidor está funcionando perfeitamente. Dúvidas. Faça o seu cadastro no meu grupo do Facebook. Entre em contato comigo por e-mail. Não se esqueça. Faça sua inscrição na minha lista de e-mails. E receba as minhas atualizações semanais. Gostou desse vídeo? Curta. Compartilhe com seus amigos. Assine a minha lista de e-mail. Inscreva-se no meu canal do Facebook e receba minhas atualizações semanais. Muito obrigado a todos pela atenção e até a próxima aula.